Depois de ser campeão nos Estados Unidos com o Messi, o Jubileu recebeu algumas propostas de clubes da Europa E como ele é um mercenário, ele foi logo pro time que pagava mais E no caso era esse tal de FC Twente da Holanda Chegando lá nos Países Baixos, o Jubileu ficou surpreso ao encontrar um velho amigo O auxiliar técnico Paulinho Cambalhota Trabalhou com o Jubileu quando ele jogava no Alnasser, o time do CR7 E apresentou o nosso craque pros seus novos parças O que é isso meu parça, a gente tá em 2030 e você ainda tá usando coque O Jubileu seguiu o conselho dos seus novos amigos e apareceu com um visual novo pro clube Aí sim molecote, agora ficou estiloso O problema é que o nosso craque não tava mandando muito bem nos treinos E começou na reserva, mas logo no seu primeiro jogo ele meteu esse golaço no ângulo O nosso parça Paulinho Cambalhota convenceu o nosso técnico Calvo a escalar o Jubileu como titular O nosso time tá na UEFA Europa League e a gente vai enfrentar esse time da Áustria na primeira fase do mata-mata No jogo de ida o Jubileu chegou metendo essa cavadinha no pênalti pra acalmar a torcida E no jogo de volta o nosso craque deu show O técnico Calvo ficou orgulhoso e o nosso time vai pras quartas de final Enquanto isso a gente vai oscilando na liga holandesa e vendo altos e baixos O nosso time não tem chances de título Então a prioridade é a Europa League As oitavas de final é contra o Stuttgart da Alemanha O Jubileu arriscou o chute fora da área A bola bateu na trave e no rebote o nosso parça marcou o gol A gente elimina o time alemão E vamos pegar o Arsenal nas quartas de final É o jogo mais difícil da temporada O time deles é muito melhor que o nosso Mas em pleno Emirates Stadium O Jubileu deu um show em campo O chute do nosso craque bateu na trave e no rebote o nosso parça marcou O técnico Calvo tá feliz com o desempenho do time O Jubileu tá sendo perseguido em casa e liga nesse elástico invertido Os caras tão perdendo a linha O nosso craque deixou o atacante na cara do gol e ele marcou mais um O Jubileu só tá sendo parado na falta Ele fez uma graça dentro da área e é pênalti Em pleno Emirates Stadium O nosso craque meteu uma cavadinha A zebra tá rolando solta E esse alemãozinho que ninguém conhece marcou o quarto gol O primeiro tempo termina 4 a 0 E nem o técnico Calvo tá acreditando no que aconteceu O menino Jubileu tentou até uma bicicleta Que saiu completamente torta O Arsenal cansou de ser humilhado e tenta diminuir a diferença O atacante deles meteu essa cavadinha que matou um goleiro Mas o Jubileu não deixou barato e de perna esquerda ele marca mais um O jogo termina 5 a 1 e o FC Twente aplica uma goleada histórica em pleno Emirates Stadium O jogo de volta foi só administrar o placar E com um empate de 2 a 2 o FC Twente elimina o Arsenal E vai pra semifinal da Europa League Não tem jogo fácil e agora a gente vai enfrentar o Tottenham Eles contrataram recentemente o holandês Xavi Simons Mas do outro lado tem o nosso craque Jubileu Ele chegou mostrando toda a sua habilidade Só que na hora do chute a bola foi alta demais Já do outro lado Xavi Simons entrou na área e chutou no ângulo pra abrir o placar O menino Jubileu tá inconformado Ele parte pra cima da defesa mas é desarmado Tenta dar uma bicicleta mas é parado pelo pombo Richarlison Chuta pro gol mas o goleiro defende Tenta driblar mas é desarmado O jogo não tá fácil do nosso craque E pra piorar a situação o Xavi Simons amplia a diferença O primeiro tempo termina 2 a 0 E o técnico calvo tá pistola no vestiário O Jubileu tenta resolver a parada Ficou cara a cara com o goleiro Tentou um drible e é pênalti É a chance do nosso time diminuir a diferença É um dos jogos mais importantes da história do clube A torcida tá apreensiva Aí vem o nosso craque pra cobrança E ele perdeu Inacreditável Depois dessa cavadinha o nosso técnico ficou pistola E tirou o Jubileu de campo O jogo termina assim E com dois gols de Chaves Simons O nosso time perde por 2 a 0 no jogo de ida O Jubileu tá arrasado no vestiário O técnico queria colocar ele na reserva Mas com a ajuda do seu parça Paulinho Cambalhota Ele convenceu o técnico pro Jubileu continuar sendo titular E no jogo de volta O nosso time precisa reverter o placar de 2 a 0 Mas agora o jogo é aqui na Holanda Então a gente começa atacando com o chute desse alemãozinho que ninguém conhece O Jubileu deu aquela rabiscada na defesa E de perna esquerda ele abre o placar O Tottenham não deixa barato E o Pombo e o Richardson quase empatam o jogo Se liga na defesa do nosso goleiro Quando o Jubileu bota pra correr Ninguém segura o homem O nosso craque cortou pra dentro e de canhota marcou mais um Que golaço do Jubileu Agora o placar geral tá empatado O nosso craque tá dando show em campo E ele quase marcou o terceiro Na cobrança de escanteio ele meteu uma bicicleta Mas o goleiro salvou Começa o segundo tempo e o Jubileu continua indo pra cima Na dividida a bola soprou pro alemão que ninguém conhece E ele marca o terceiro goleiro Dessa forma o nosso time vai eliminando o Tottenham E garantindo a vaga pra final O Jubileu arrisca o chute fora da área e marca o quarto A torcida pira no estádio A vaga pra final tá cada vez mais próxima O jogo virou passeio E o alemãozinho marcou o quinto O Pombo e o Richardson marcou o gol de honra pro Tottenham Mas não adiantou nada Porque com uma goleada histórica O UFC 20 tá na final da UEFA Europa League E vamos pegar o Anderlecht da Bélgica São duas zebras na grande final E esse pode ser o primeiro título continental da história do nosso time Mas antes da final acontecer Esse vídeo tem o apoio da 1xbet A 1xbet parceira de Barcelona Chelsea e Liverpool Oferece um bônus de até 1560 reais no primeiro depósito Se você depositar 100 vira 200 300 vira 600 E assim por diante Clique no link no primeiro comentário Use o cupom ZERFUTE E no primeiro depósito você ganha esse mega bônus de até 1560 reais Use com responsabilidade E você também tem que ser maior de 18 anos E inscreva-se agora na 1xbet pra aproveitar essa chance Voltando pro jogo No confronto de zebras O Anderlecht começa atacando Mas depois o Jubileu partiu em disparada pro ataque Cortou o zagueiro e com um toquinho de cobertura Marcou um golaço O UFC 20 sai na frente nessa final Mas o Anderlecht não deixa barato e parte pra cima Ainda bem que o nosso goleiro tá inspirado E tá salvando o time O time belga tá pressionando Mas não consegue empatar o jogo Começa o segundo tempo E a defesa dos caras Não tá deixando o Jubileu passar O outro time continua pressionando E o nosso goleiro tá salvando O Jubileu recebeu na entrada da área E chutou no canto pra marcar o segundo Esse aí pode ser o gol do título O outro time não deixa barato e continua atacando O nosso goleiro tá pegando tudo Até o goleiro dos caras tentou marcar gol Mas não deu tempo de mais nada O UFC 20 é campeão da UEFA Europa League É o primeiro título europeu na história do clube A torcida faz a festa nas ruas O Jubileu começa a fazer história na Europa O seu desempenho na temporada chamou a atenção de outros clubes E o Atlético de Madrid pagou uma bala pra contratar o nosso craque Chegando lá na Espanha O Simeone já mandou a camisa 9 pro nosso craque E pela primeira vez na sua carreira O Jubileu vai jogar a Champions League Mas pra isso acontecer Ele precisa conquistar o seu espaço Diferente do time holandês O Jubileu não é o único craque do time E não foi fácil pra ele conseguir a titularidade Contou com a ajuda desse cara aí O sueco Diokris Faz dupla de ataque com o Jubileu E junto com ele o nosso craque marcou muitos gols Ajudando o Atlético de Madrid a ficar na cola do Real Na disputa pela liderança da La Liga Mas o foco da temporada é a Champions League O Atlético de Madrid nunca foi campeão do torneio mais importante da Europa O jogo de estreia é contra o Arsenal na Inglaterra O Jubileu eliminou eles no ano passado Jogando a Europa Liga Agora pelo Atlético de Madrid Ele deixou o zagueiro no chão E passou pro seu parça Diokris Abriu o placar do jogo O Jubileu quer marcar seu primeiro gol na Champions Ele saiu em disparada pro ataque Mas o chute foi por cima Tentou o chute fora da área E a bola foi alta demais de novo O Gabriel Magalhães não tá gostando nada do Jubileu O juizão deu amarelo pra ele ficar esperto O Arsenal também parte pro ataque Mas o goleiro Oblak tá pegando tudo O primeiro tempo termina 1 a 0 E o nosso craque ainda não marcou o seu O segundo tempo começa com ele deixando o Gabriel no chão Arriscou o chute fora da área e marcou um golaço É o primeiro gol do Jubileu na Champions League O Arsenal tenta diminuir a diferença Mas eles não tão achando mais nada O jogo termina 2 a 0 E o Atlético de Madrid estreia com vitória na Champions O próximo jogo é contra o Young Boys da Suíça O Jubileu cravou mais uma vez E o nosso time conquista mais uma vitória O nosso craque tá deitando na Champions League Contra o Shakhtar Donetsk Ele meteu uma carretilha no zagueiro Pra marcar esse golaço Depois dribou o goleiro e levantou a bola Pra marcar um gol de bicicleta A torcida tá pirando com o Jubileu O Atlético de Madrid termina em primeiro no grupo E agora vai pegar o Manchester United nas oitavas de final Mas antes disso o Atlético tem um jogo importante pela La Liga Por incrível que pareça o Celta de Vigo é o líder da tabela E agora o nosso time tem um confronto direto com eles É a chance do Atlético assumir a liderança E com o Jubileu em campo essa chance é ainda maior O nosso craque entrou na área e chutou no canto pra marcar o primeiro No segundo tempo ele passou pro seu parça sueco E aumentou a diferença Garantindo a vitória do Atlético de Madrid E agora assume a liderança do campeonato Pela Champions League o jogo de ida é contra o Manchester United lá na Inglaterra O Jubileu saiu em disparada pro ataque Perdeu um gol cara a cara com o goleiro Mas no rebote o seu parça marcou O primeiro jogo termina com um empate de um a um E eles vão decidir no jogo de volta em Madrid Dessa vez o Jubileu tava inspirado E chegou abrindo o placar da partida O nosso craque meteu um elástico que deixou o zagueiro perdido E depois soltou a bomba no canto pra marcar o segundo Ele ainda deu aquela rabiscada dentro da área pra marcar outro golaço E fazer um hat-trick na partida O que garantiu a vitória do Atlético de Madrid E a vaga pras quartas de final O problema é que o Atlético vai pegar o Real Madrid O seu maior rival O jogo de ida é no Santiago Bernabéu Na casa dos caras O Jubileu entrou na área Deu aquela rabiscada na defesa E chutou no ângulo pra abrir o placar Mas isso não foi o suficiente O Real foi pra cima E com gols do Rodraig e do Vini Júnior Eles viraram o jogo pra 2x1 O Atlético começa com uma derrota nas quartas de final E vai decidir no jogo de volta em casa Só a vitória interessa O Real Madrid começa atacando O chute do Vini Júnior foi pra fora Depois o Bellingham chutou de esquerda E o Oblak defendeu O técnico Simeone tá desesperado Já o Ancelotti tá tranquilão Na beira do campo O Jubileu disparou pela esquerda Cortou pra dentro Buscou o espaço E chutou fora da área Mas o goleiro Cortuá pegou O nosso craque não desiste Busca o primeiro gol Se liga nesse drible que ele deu no jogueiro Chutou de esquerda e é caixa E o Jubileu abre o placar nesse clássico O Real também vem pra cima E o Oblak faz uma grande defesa O Atlético de Madrid contratou o Goretzka E ele vai entrar no segundo tempo Mas o bicho é tão pé frio Que assim que ele entrou O Real Madrid empatou o jogo O Jubileu não gostou nada disso Ele saiu em disparada pro ataque Ficou cara a cara com Cortuá Deu uma carretilha no goleiro E marcou um golaço O Atlético de Madrid tá na frente de novo Mas o Real não deixa barato E continua atacando O Oblak defendeu o chute do Rodrigo Mas no rebote o Vini Júnior marcou O jogo tá empatado E com esse resultado o Atlético tá eliminado A partida já tá no finalzinho O cruzamento pra área A defesa falhou E o Real Madrid vira o jogo Agora já era Não dá tempo de mais nada O Atlético de Madrid é eliminado Pro seu maior rival O time tá desolado no vestiário O técnico Simeone tenta animar a equipe O Atlético ainda pode ser campeão da La Liga O Real Madrid tá na nossa cola Mas faltam só três rodadas pra acabar o campeonato O primeiro jogo é contra o Real Sociedad fora de casa O parça sueco passou pro Jubileu E cara a cara ele não perdeu Esse golzinho foi o suficiente pra garantir a vitória de 1 a 0 Mas o Real Madrid também ganhou E segue na disputa pela liderança O próximo jogo é contra o Real Betis em casa Nessa partida o Jubileu não marcou gol Mas o seu parceiro de ataque de óqueres marcou o seu E no segundo tempo o volante Caicedo fez mais um O que garantiu mais uma vitória do Atlético de Madrid Como era de se esperar O Real Madrid também venceu E agora o título da La Liga vai ser decidido na última rodada O Atlético de Madrid vai enfrentar o Osasuna em casa E é o favorito à vitória E nessa noite o craque Jubileu tava inspirado Ele soltou a bomba no ângulo pra abrir o placar do jogo Depois o seu parceiro chutou no canto pra aumentar a diferença O Osasuna não tá vendo a cor da bola O Jubileu ficou cara a cara e deu uma cavadinha que quebrou o goleiro O nosso craque tá dando um show em campo O técnico Simeone tá ficando maluco Se liga nesse drible dentro da área Ele tentou um chute de calcanhar E no rebote o nosso parça sueco aumentou a diferença A torcida começa a gritar é campeão no estádio O Jubileu chutou na entrada da área e marcou mais um Já é um hat-trick do nosso craque O juiz apita e o Atlético de Madrid é campeão É o 12º título da Liga na história do Atlético O Real Madrid ficou com vice-campeonato Mas eles foram campeões da Champions League Vencendo o Bayern de Munique na final E agora o Jubileu deve procurar um novo clube Ou deve continuar no Atlético e tentar o primeiro título da Champions League na história do clube Deixa aqui o seu comentário E se inscreve no canal pra não perder o próximo episódio